Realmente, no clima da competição. Aí apresentamos o balizamento. Gabriel Mangabeira, André Daudi, Bruno Fratos, César Cielo, Nicolas dos Santos, Daniel Orzechowski, André Pereira e Marcelo Quierigny. São os oito atletas dos 50 metros livre masculino. E dos oito finalistas, Odinei, seis são atletas olímpicos. Realmente a gente vê a importância e o nível dessa prova, dessa final aqui do troféu José Finkiel. Por isso que está todo mundo ligado aqui na piscina do César. Você curtindo do canal, campeão, obrigado pelo seu carinho. Depois dos Jogos Olímpicos e a primeira prova oficial da natação brasileira, apresentamos na raia de número um, Gabriel Mangabeira, atleta do esporte Clube Pinheiros. Na raia de número dois, André Daudi, também do esporte Clube Pinheiros. Raia de número três, Bruno Fratos, dois centésimos para ficar na terceira posição na última Olimpíada dos 50 metros. Atleta também do esporte Clube Pinheiros. Só tem fera, meu amigo. Olha o próximo. Ouro em Pequim, bronze em Londres. César Cielo, nadando, Flamengo. Raia de número cinco, outra fera da natação brasileira. Nicolas dos Santos, também atleta do Flamengo. Na raia de número seis, Daniel Ozerchovski, atleta do esporte Clube Pinheiros. Rainha de número sete, André Pereira, atleta do Grêmio Náutico União de Porto Alegre. E apresentamos na raia número oito, dos 50 metros livre masculino, Marcelo Quereguini, atleta do Pinheiros. É a prova que sempre para a competição, né? A gente vê o César Cielo e no detalhe todo mundo para para ver. É a arquibancada toda, as pessoas estão de pé justamente para ver esse fenômeno brasileiro aí em ação. Esse maior velocista que o Brasil já teve em todos os tempos. A gente fica na expectativa aí do que virá, que tempo virá do César Cielo. Vamos para a prova. Toda a concentração de César Cielo. Recordista sul-americano, recordista brasileiro. Ouro em Pequim, bronze em Londres. Vamos para a prova. 50 metros livre masculino. Olha como o Cielo e o Nicola já saem muito na frente dos outros. Os dois atletas do Flamengo virando na primeira colocação. César Cielo. Vamos para os últimos 25 metros. 50 metros livre para você curtir no canal campeão. Vitória de César Cielo com o tempo de 20,59. Na segunda colocação, Nicolás dos Santos. E na terceira posição com 21,59. Raia de número 3, o Bruno Fratos. Os três melhores. 20,59. Vai batendo ali o recorde do campeonato, o César Cielo. Que prova do Cielo, né? Não deu chance realmente para ninguém. Sobrou na prova. Uma prova tão curta. Uma das provas mais tradicionais na natação. Junto com os 100 metros livre. A gente vê toda a vibração do Cielo. Lógico que ele fez toda a sua preparação para os Jogos Olímpicos de Londres. Chegou aqui no troféu José Fink, relaxado, sem pressão nenhuma. Mesmo sendo uma seletiva para um campeonato mundial. Ele que já conquistou o índice logo na primeira prova. Na sua primeira caída na água, nas eliminatórias. 2,50 livre. Foi abaixando o seu tempo, tanto nas semifinais, agora na final. Uma marca realmente muito forte. 20,59. Ficando apenas 0,08 do seu recorde sul-americano. Que estabeleceu no Mundial de Dubai em 2010. Não tem mais o que falar, Odinei. Realmente do Cielo. É um atleta excepcional. Com uma velocidade. Com fundamentos muito aprimorados. Você viu que desde a saída, ele saiu muito na frente. Já junto com o Nicolas dos Santos. Que tem uma saída também excepcional. Fez uma virada, uma primeira parcial dos 25 metros. Com 9,92. Muito forte realmente. E está aí. Vibrando bastante com esse seu excelente resultado. 20,59 o tempo do César Cielo. Conquistando mais pontos. Para o seu clube, o Flamengo. Nessa grande final dos 50 metros livre. Masculino aí a comemoração de César Cielo. César Cielo. Medalha de ouro. Prata para o Nicolas dos Santos. Medalha de bronze para o Bruno Fratos. Fique à vontade, Felipe Brizola. Vamos ouvir aqui. Vamos ouvir com o César. Ficou até muito próximo do recorde mundial. Ali 29 centésimos. O que faltou na sua opinião? Olha, eu estava mirando o meu melhor. O 20,51 de Dubai. A chegada eu achei que não encaixou tão bem. Então, as últimas duas braçadas eu estava esperando uma chegada mais encaixada. Mas, sinceramente, para quem estava querendo andar para 20,99. Acho que está de bom tamanho aí. Fechar esse ciclo aí com esse tempo. Quase o meu melhor tempo da vida. É bem empolgante. Então, agora é concentrar no 100 livros. Vamos ver se está alguma coisa legal no 100 também. Você esperava nadar tão bem assim, mesmo sendo um fim de ciclo? Está surpreso até com esse bom desempenho? Eu estou surpreso porque a sensação está muito ruim, sinceramente. A gente vai perdendo a sensibilidade com o tempo. Descansa muito. Vai começando a se sentir fraco. Se sentir um pouquinho mais fora de forma mesmo. Então, foi mais difícil passar sem respirar. A sensação de puxar água não está tão tracionando tanta abraçada. Então, o subplacar estava surpreendendo. Estou muito bom olhar o placar e ver um tempo desse. O meu segundo melhor tempo. E é o segundo melhor tempo da era pós-trágio. O primeiro é o meu, o segundo é o meu também. Então, não tem que reclamar. Tem que ficar muito feliz mesmo. Um recorde importante para o Flamengo. Marcar bastante pontos. Valeu. Obrigado, Cezão. Rodinei. Muito bem. Está ali. O atleta que não está em boa forma, como ele disse. Marcando 20. O que é isso? O que é isso?